E quem passou pelo Lago Igapó hoje pela manhã ficou impressionado com uma espuma que saía da Galeria Pluvial, né? A população reclama que não é a primeira vez que isso acontece. A espuma branca apareceu na saída da Galeria Pluvial, no Lago Igapó 2, próxima à rotatória das avenidas Ayrton Senna e Maringá, na zona sul de Londrina. Quem passava por ali via que aquela poluição, mais uma vez, estava contaminando a água do principal cartão postal da cidade. O cheiro forte também exalava, prejudicando a respiração das pessoas que estão acostumadas a realizar caminhadas na orla do lago. E essa não é a primeira vez que esse tipo de espuma branca aparece nas galerias, trazendo riscos assim para os frequentadores e, principalmente, para aquelas pessoas que se acostumaram a pescar e depois consumir os peixes contaminados. Aquelas pessoas que caminham quase que diariamente pela orla do Lago Igapó já se acostumaram a ver espumas brancas, iguais a essas aqui, ó. E outros tipos de poluição. O que eles querem é que a prefeitura, através da Secretaria de Meio Ambiente, tome providências, investigando quem é que está poluindo o lago principal cartão postal da cidade. Eu acho triste, né, numa área super nobre, né, de Londrina, você ter isso. Imaginem outras áreas mais periféricas, né, a coleta de esgoto não é bem feita e o tratamento não existe. Quem trabalha todos os dias na manutenção do Lago Igapó também sofre com a poluição. Moacir Gomes de Oliveira relata que é necessário uma investigação por parte da Secretaria de Meio Ambiente do município, no sentido de descobrir quem está poluindo. É um descaso isso daí, sabe, é um descaso para o lago, é um descaso para os peixes, é para a natureza. Então, eu acho que o pessoal deveria mais respeitar aí, porque isso daqui é para a população, sabe. Isso daí não é só para a gente não, é para os nossos filhos mais para frente também. O Moacir estava dizendo que até o material de cimento você já encontrou por aí. É, assim, é uma água verde, né, assim, dá a entender que é água que lavaram calçada ou alguma construção. E dessa água de cimento, aparentemente, pode ser isso daí sim.